Aí, rapá, tô gostando desse papo. Stands que são plantas. Aí, sim. Sabe, eu nunca tinha parado pra pensar quantos stands plantas tem em Jojo. Existem até bastante, sabia? O Araki, no meio de suas loucuras, repete algumas ideias. Mas é impressionante como cada um desses stands plantas tem sua própria identidade e um poder muito, muito único. E é por isso que hoje a gente vai falar de stands que são plantas. Essa vai ser a nossa lista de hoje. Mas antes eu preciso do seu protocolo liso. Like, inscrição e sininho. Deixa o seu orauraura nesse like. Quando você deixa o seu protocolo liso nesse vídeo, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar. Ajuda esse anime de pessoas homoafetivas e muitos músculos a se disseminar pelo nosso Brasilzão. Me conta uma coisa, qual é o seu stand planta favorito? Eu quero saber aqui e agora. Por favor, comenta aqui. Não se esquece, você pode se tornar membro do canal pelo preço de um todinho. Isso mesmo. Você vai aparecer aqui na tela e ainda vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Vai contribuir muito com o canal. E se você não puder ajudar, não se preocupa. Só o fato de você jogar sua energia positiva pra gente faz com que o canal cresça mais. Mas vou falar uma coisa pra vocês. O stand mais intrigante dessa lista, com certeza, é o penúltimo. Cara, que stand maluco. Quer saber qual é? Fica aqui comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai adorar. Meu nome é Otávio Reis. O maior gostoso da Zona Norte de São Paulo. E você tá no canal Jojo 99. Representando a carta 9 do Tarot, o Eremita, Hermite Purple é o stand de Joseph Joestar. Ele é um cipó roxo com espinhos que sai da mão do José. Só isso. Não espera muito não. E assim como seu visual, suas habilidades são simples. Ele é diferente dos outros stands. Ele canaliza o Ramon do Joseph. Mas só porque é simples não quer dizer que é pouca bosta não. O stand tem como habilidade principal a clara evidência. Ele mostra visualmente, através de algum objeto ou cobaia, o que o Joseph quiser ver no momento. Exemplo, o Joseph após sentar a porrada numa câmera, consegue tirar uma foto de Jill. Ou quando ele usou o Hermite Purple num saco de pó e fez um mapa da cidade mostrando a localização de um balde de óleo. Ou também quando ele vê numa televisão imagens ao vivo mostrando seu cérebro. E ele também pode usar o Hermite Purple pra hackear e invadir aparelhos eletrônicos, podendo controlá-los. Igual ele fez pra estabilizar um avião no deserto, fazendo uma ligação direta. Inclusive, se você vê esse homem no mesmo transporte que você, não entre. Escuta o conselho, pro seu próprio bem. Esse stand não possui nome. Então só vamos chamar de Stand da Holly. E o Stand da Holly é o Stand da... É, eu acho que você já entendeu, né? Esse Stand se manifesta como um conjunto com várias framboesas e cipós, com espinhos, nas costas de Holly. Mas que com o tempo, vão surgindo em mais partes do corpo dela. Como se fossem plantas parasitas, que estivessem consumindo ela. Quando Dill despertou, fez com que todos os Joestars despertassem Stands no processo. Porém, nem todos eles tinham poder mental, vigor ou força espiritual o suficiente pra receber um Stand. Tanto que o Josuke e a Holly acabaram adoecendo por causa disso. Sendo que a Holly foi um caso mais grave. Quase morreu. O que motivou os Crusaders a irem até o Egito passar a vala no Dill. Tudo isso pra acabar com o desenvolvimento do Stand da Holly. Assim, salvando sua vida. Seus poderes não foram claramente mostrados. Mas teoriza-se que, assim como o Stand de seu pai, ela possuía o poder da clara evidência. Sentindo quando alguém da sua família estivesse por perto. Mas não se sabe se os poderes dela iam ficar em escala maior se ela conseguisse controlá-lo. Talvez, sua habilidade fosse algo semelhante ao Notorious Big. Talvez ele tivesse que matar a Holly primeiro, pra ser ativado em seu potencial máximo. São possibilidades. Porém, o Stand não mostrou seu ofensivo. Tanto que não causa dano ao ser tocado. Eu só botei ele aqui, porque ele é evidentemente uma planta. Tanto em aparência, quanto em relevância. Que essa porcaria aí não faz nada dentro da história além de atrapalhar. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de Jojo? Lá no Nount, você acha? No Nount? No Nount interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de Jojo? É na que camisa bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa? É URA 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 URRA URA URA! Na sua cara! Stray Cat é o stent de si mesmo, um usuário que é um auto-usuário. Calma, não precisa bugar, isso vai ficar mais claro depois. Stray Cat é uma planta bem parecida com o lírio, com braços de gato, tendo olho, língua e o caráter de um felino doméstico. O Stray Cat é mais um, em que os poderes só funcionam depois da morte do usuário. Ele revive seu antigo usuário, que era um gatinho chamado Tamar, só que no corpo de uma flor, mantendo sua personalidade e racionalidade. Mas fora a habilidade passiva, ele se transforma em um canhão, suga ar ambiente e atira ele na forma de bolhas invisíveis, com uma força e uma pressão suficiente para arrancar um tampão da cabeça do primeiro trouxa que aparecer. É sério, ele além de atirar bolhas, a queima-roupa, essas bolhas têm força o suficiente para prender alguém, como se fossem algemas. Aí, ó, um ótimo stand para se usar durante o sadomasoquismo. Ou até parar, os socos do Crazy Diamond. Para ficar ainda mais apelão, essas bolhas podem ser sobrecarregadas com a bomba do Killer Queen, fazendo uma bagaceira com o primeiro que tocar nela. Ela só não funciona contra o grande gênio da humanidade, Lord Okuyasu, aquele que tem a sabedoria tão desbalanceada que foi capaz de dibrar a morte. Sugar Mountain é o stand da Sugar Mountain. Assim como Wesley Repórter, o stand tem o mesmo nome do usuário. Ele é uma árvore gigante oca, que por dentro possui desenhos de cavalaria e caveiras de boi. Já por fora, várias pessoas esculpidas nessa árvore, sempre com feições de desespero, o que também está ligado ao seu poder. Esse stand não possui um usuário fixo. Ele vai selecionando os usuários barra guardiões dele. Vou explicar melhor. Quando você deixa algo cair em um lago perto do stand, vai vir um guardião usuário desse stand e te abordar. Digamos que você tenha deixado cair uma esfera de aço. Ela vai tirar do lago objetos valiosos como pepita de ouro, pedra de rubi, esfera de diamante, etc. Então, ela vai perguntar se algum desses objetos valiosos é o que você deixou cair na água. Se você for desonesto e mentir dizendo que são seus, galhos gigantes irão surgir do nada. Vão cravar na sua língua, arrancar suas entranhas e você ficará preso na árvore. Vai ficar esculpido nela. Se você for honesto e contar que nenhum desses objetos é seu, o guardião, nesse caso, que é uma mulher, irá resgatar o objeto que você perdeu e te dará todos os outros que são valiosos. E assim, você vai para o segundo teste. O primeiro teste era sobre ganância e esse é sobre avareza. Após seus ganhos materiais, você não pode perdê-los de jeito nenhum. Se você dar, trocar, vender, jogar fora ou abrir mão de qualquer forma desses objetos, vários galhos virão e começarão a te absorver, como se fossem parasitas, até você recuperar o item perdido. Então, se você for daqueles que só não perdem a cabeça porque está colada no corpo, você se lascou bonito. Ou seja, eu me lascaria bonito. Se você não passar em qualquer um dos testes, como eu disse, você será absorvido pela árvore e ficará preso barra esculpido nela. A árvore tem um limite máximo de pessoas que ela pode prender ao mesmo tempo. E quando esse limite é atingido, a pessoa que estiver em primeiro na fila se torna a guardiã barra a usuária do stand, enquanto a antiga é libertada de seu posto. Exemplo, digamos que o limite máximo de pessoas que podem ser misturadas com a árvore seja de 20. Quando uma nova for absorvida pela árvore, a que estava em primeiro na fila, ou seja, a que foi absorvida para a árvore há mais tempo, se tornará um novo guardião. Enquanto o último a ser absorvido por ela, ou seja, o vigésimo, vai esperar a sua vez de se tornar o guardião. A única vantagem de se tornar o guardião é que você vai ser imortal. Como, por exemplo, essa moça aí, que apesar de ser a guardiã da árvore por cerca de 50 anos, possui uma aparência bem jovem. Reza a lenda que os produtos Ivone foram feitos com extratos dessa árvore. Esse poder é baseado no conto Machado de Ouro, onde o lenhador Honesto derruba seu machado no rio. Então chega o deus grego Hermes, tira o machado de ouro no rio, e pergunta se realmente esse machado era dele. O lenhador nega. Então ele puxa o machado de prata, e ele novamente nega. Mas quando o Hermes puxa seu machado de madeira, ele aceita. Então, impressionado com sua honestidade, Hermes lhe dá os outros dois machados valiosos. Porém, o invejoso viu aquilo, e tentou o mesmo. Derrubou o machado no rio. Quando o Hermes mostrou o machado de ouro, ele mentiu dizendo que havia perdido. Então, Hermes deu um esporrão nele, e ele ficou sem machado nenhum, pra largar de ser pilantra. Pois é, Jojo é educação e cultura. E o Yoma é o stand do bunda mole do D&D. Apesar de não ser literalmente uma planta, ele merece uma menção honrosa nessa lista. Porque parece uma espiga de milha ambulante de macacão. Um abacaxi, que ainda não amadureceu. Vai do seu ponto de vista. Mas uma coisa temos que consentir. Ô standzinho feio. Se eu fosse dar uma nota pra beleza dele, a nota seria dó. Minhas cagadas que eu dou no banheiro são tão feias assim. Antigamente, ele era considerado o stand mais feio de Stone Ocean. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, e se tornou o stand mais feio da obra inteira. Caramba, eu esculachei tanto o stand que fiquei até com dó. Dó, remifa, assolamento. Bicho feio demais. Mas se você não quer apenas ouvir eu falando o quão feio esse stand é, e quer saber mais das habilidades dele, tem um vídeo aqui no canal chamado Stands Nojentos, onde ele faz uma aparição. Então, se você não viu, vai lá ver. Tá verdadeiramente, ó, um show de bosta. Só stand bonito nesse vídeo, confia. O link tá na descrição e tá no card aí em cima, tá? Bom, depois de todo esse conteúdo, se você não for inscrito, tem dois motivos. Ou você é esquecido, ou você é corno. Se você é esquecido, por favor, te lembrei aqui. Deixa aí sua inscrição. Agora, se você é corno, por favor, eu imploro. Vai serrar esse chifre que tá feio. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? O que eu posso melhorar nele, hein? E aí, também queria pedir uma sugestão de temas. Que temas eu deveria fazer aqui? Qual outra lista de stand vocês gostariam? Não esquece de acessar o primeiro link. Não se esquece de passar na Que Camisa Bizarra. Lá tem camisetas incríveis e eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Vocês são massa, comam churrasquinho grego e não fumem maconha.